A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado por me resgatar, cavalheiros. Não pode haver mais erros, Thomas. Fui claro. E o assassino? Aqui. Ele está aqui. Está na cela ao lado da minha. Acho que não pegamos todos eles. Cuide disso, Charles. Imediatamente, senhor. O que vamos fazer? Você é o garoto do Congresso Continental. O cachorrinho de estimação do Adams. Acho que tenho uma ideia. Sim. Dois coelhos com uma cajadada. Conta. Tudo em seu tempo. O assassino não vai a lugar algum. Por enquanto, devemos conseguir acomodações melhores para você. O que está tramando? Achei que seria solto. Acho que você não vai sair por enquanto, graças a Benjamin Talmadge. O idiota está abrindo a boca, dizendo todo tipo de coisas. Estão te investigando por planejar o assassinato de George Washington. Quanta besteira! Achei que você iria cuidar disso. Vamos discutir isso em outro lugar. Curiosa. Ainda mais na época da colheita, quando tudo ainda está fresco. Estou dizendo. Ele está planejando fugir. Precisamos dar um jeito nisso. É mesmo? E por que acha isso? Peguei ele talhando algo no pátio. Ele colocou no bolso bem depressa quando me viu. Parecia uma chave. Devia ser uma faca. Não, Mason não é de brigar. Fica sempre de conversa e dando um jeito de se livrar de encretas. Chame ele de Wim Sabão, cretino esperto. Pare com isso, Fink. Ele não é tão mal assim. Ele até me ensinou umas letras outro dia. Vou escrever para minha senhora. Pra quê? Você acha que aquela vagabunda está esperando por você lá fora? Se guardando para quando você sair? Ela com certeza já foi para outro cara. E outro depois dele. Calhe a boca antes que eu calhe ela para você. Calma. Era brincadeira. É mesmo? Eu não vi a menor graça. Não sei. Conheceu alguns daqueles com cão? Parecem intimidadores, mas é assim mesmo quando você lida com aproveitadores como perna do pau? Levanta! Pra onde vamos? Fique longe de confusões para não acabar no poço. Provavelmente para garantir o abastecimento de carvalhos para o marinha. O que você está olhando, Mestiço? Ele é um cara bem esperto. Me ajuda com diversas questões técnicas e mauspros... Não fala minha língua? É isso? Vou ter que enfiar juízo nessa sua cabeçona? Vou ter que enfiar juízo nessa sua cabeçona? É melhor eu tentar encontrar esse tal de luz. Se ele pretende escapar, talvez possa me ajudar. Bez o Wims? Talvez. Preciso da sua ajuda. Ah? Dizem que você sabe como sair daqui. Dizem muitas coisas. Não tenho tempo para joguinhos. Que pena. Queria que você jogasse comigo. Está bem. Você conhece as regras? Ah, não sei. Acho que no Old Plow. John e Roberts também irão. Então será o clã inteiro se você também estiver presente. Já que você sabe o meu, qual é o seu nome? Conor. Prazer em conhecê-lo. Boa jogada. Então, o que traz a Abel de Well? Traição. Fui acusado injustamente. É claro que sim. Você não acredita em mim. Por que eu deveria? Você parece ser violento. Impressão sua? Sou um homem honesto. Eu costumava acompanhar as expedições como um carregador. Uma ave? Acho que tem muitas codonas. E mesmo assim, está preso. Me conte como você veio parar aqui. É uma... Isso não vai facilitar as coisas. Como o que você pediu pra mim? Você está... É o que dizem. Mas quando eu cheguei na loja, só havia lixo da sua... Eu tentei impedir um assassinato. Ah! É alguém que eu conheço? Sério, algo muito... George Washington. Os outros mandaram você fazer isso, não foi? Pensaram que seria engraçado rir mais uma vez às custas de Manson. São os idiotas. Todos eles, por brincarem com um assunto desse. George Washington é muito corajoso. Leal como um irmão, de personalidade inigualável e tem convicções inabaláveis. Aquele homem é o nosso Júpiter protetor. Destinado a nos levar não somente à liberdade, mas também à grandiosidade. Todos que dizem o contrário são ingênuos ou traidores. Então entende por que eu preciso sair daqui. Se eu não ajudá-lo, ele morrerá. Está falando sério, não está? Muito bem. Mas vou precisar da sua ajuda. Tudo depende da chave que eu forjei. Mas aquele cretino do Fincha roubou. Demorei três meses para fazer aquela chave. Você tem que pegá-la de volta, senão não iremos a lugar nenhum. Considere feito. Acho que no Old Plot. Joe e Robert também irão. Então será o clã inteiro se você também estiver presente. Ele disse algo sobre um filósofo. Claro, sendo um pugilista, deixei o meu ponto de vista bem claro sobre a sua pessoa. O que você faria isso se eu gosto? Acho que vou... Ah, bom, são boas notícias. Se era muito mais perto de casa para nós, andaremos menos depois de um longo dia. E para você? Vou gostar disso. E aí? O que é isso? Tem que dar um fora. Ele está tentando escavar. Ele está tentando escavar. Faltou o seu último chão. Dizem que está muito perto. Mais uma vez. Vamos lá. Não tem nada que me deram. Não sei. Não sei. Não tem nada que me deram. 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 Ai, que idiota. Se der bem perto do meu cavalo, não o tapa, que ele nunca mais vai esquecer. Muito bem, Patifes. Voltem para suas celas. Não, acho que foi Dizem. Tivemos muitas possas na vila. Há cerca de 5 ou 6 anos. E eu me lembro. Essa chave é inútil. O que você está olhando? Você está procurando marido? O que você está procurando? Sua chave é inútil. Como assim? Não entra na fechadura. Mas não é pra entrar? Forjou uma chave que não funciona. Isso depende do que você quer dizer com funcionar. Ela vai nos tirar daqui, mas não do jeito que você espera. Então como? Você vai usá-la para pegar a chave do diretor da prisão. Você tem que trocar essa pela dele. Por que simplesmente não pegamos a chave verdadeira para que todo esse trabalho? Ele pode perceber que sumiu. Assim, não perceberá nada. E quando ele tentar usá-la? Ele não vai fazer isso. Por isso estamos atrás dele. Como chego ao diretor da prisão? Sim. Você não vai gostar da próxima parte. Como se tivesse gostado das outras. Fale logo. Acho que quero uma briga. O quê? Comece uma briga. E eles o jogarão no poço. E como isso vai nos ajudar? O diretor da prisão olha pelo poço. Manda ele pra lá e alcança ele. Tenho que reconhecer. Você pensou bastante nesse plano que vai arriscar a minha vida. Derrube o maior número que conseguir. Pegar um ou dois só servirá para divertir os guardas. Você precisa deixá-los furiosos. Todos temos que fazer a nossa parte. Tente não morrer. Ele dizia que eu sou um filósofo. Claro. Tentando. Tinha uma época em tais da grávida. O que que me levou com esses perdedores? Está indo para mim? Vai! Vai! Você vai ter. Espíritos. O que me levou com esses perdedores? Acabem com o Marlin. O maldito sexto de temperamento ruim. Puto, rapaz. Me te aposto. Você mereceu isso, rapaz. Acabou a jogada, rapaz. Dê mais uma dose no jogo. Muito bem, bravo! Muito bem, Couto. Te aposto. Bota eles no caixão. Mostre como se faz. Você mereceu isso, rapaz. Acabem com esses perdedores. Você gosta de arranjar confusão, não é? Descanse! Muito bem, Couto. Couto! Não! Você mereceu isso, rapaz. Acabem com esses perdedores. Você gosta de arranjar confusão, não é? Vai passar um tempo no poço pra prender. Essa é a ideia. Olhem pra vocês. Criaturas patéticas e imundas. Vocês não são nada a não ser porcos que sugam nas tetas da civilização. Ladrões e fatifes, todos vocês. E vocês se importam? Vocês pedem perdão e se arrependem? Não! Eu preciso tomar cuidado pra não acionar o alarme. Preciso tomar cuidado pra não acionar o alarme. Fique aí! Ele está achando que pode fugir. Volte, seu covarde mole! Perdemos o idiota imundo. Preciso tomar cuidado pra não acionar o alarme. Pegá-lo! Preciso tomar cuidado pra não acionar o alarme. Preciso tomar cuidado pra não acionar o alarme. Fique aí Obrigado.